Onde é que tira a sua música? Pronto! E beleza pessoal, aqui é a Dex. Bem-vindos a mais um vídeo. Seus galera, tô aqui jogando... Vex... 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 Então agora vamo lá. Peguei mesmo. Que delícia. Como que eu jogo isso? Aqui pula. Aqui anda. Ah, isso aqui é fácil, véi. E aí? Nossa, sou muito parco-herói. Uh! Uhum! Nossa, eu tenho que dar uma de ninja agora. Beleza, então. Ah, véi. Não tem... respawn não, véi. Não tem... Aquele bagulho lá. Que tem no mannequin naquilo do mar. Que salva lá, respawn. Não? Pá. 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 Tem que passar correndo aqui então. Ah, isso aqui é... fácil. Tem que passar correndo aqui. Tomar no cu. Uhuhuhu. Vai! E... Ah... Deve ter um mortal, tá ligado? Sou... Foda pra caralho. Não. Vai, slanta, vem. Vai! Corre! Pula! Agora vem aqui... Dar uma puladinha porque... Aqui... Hum... Cadê o botão? Aqui. Nossa... Ó... Tch... Hum... Hum... Vai! Vai! Vem... Vai, slanta! Corre! Uhuhu! Vem... 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 Ah, quero ficar brincando aqui... Vem... Vem... Só... Mais essa. Só mais essa. Vai! Vai! Agora eu consigo. Vem... Aqui, aqui... Vai! Beleza! Aqui... Vai! Aqui, agora pula! Pula! Eu apertei o X, véi! Em vez do S... Vocês também não me falaram nada, né? Vocês ficam aí caladinho... Vocês não falaram nada... Ah! Apertei o S, véi! Pula! 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 Sai assim! Aeee! Bom cachorrinho! Vai! Pula! 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 Agora corre! Aeee! Aeee! Quebrando a coluna! Assim mesmo, véi! Vai! Pula! Pula! Aeee! Maravilha! Maravilha, véi! Vai! Aeee! 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 Então é isso galera! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou do vídeo, dê um like aí! Se você não gostou, pode dar um dislike! É... Favorito se você gostou! Se inscreva no canal se você não for inscrito! Comente que você gostou do vídeo! Se você... O que você achou do vídeo! Aí vai ler mesmo galera, tá? Hum... Então é isso! Eu vou ficando por aqui! Até a próxima! Fui!